Bom, galera, pela música vocês já sabem que é o meu já tradicional gameplay de Harry Potter. Todo o Natal, já faz três anos, tem gameplay de Harry Potter no canal e esse ano não seria diferente. Dessa vez eu vou usar o Harry Potter RPG Dominus. Eu pensei em usar o meu Velhas Histórias ao Redor de Hogwarts, mas eu vou usar esse daqui mesmo. Então é isso. Vamos entrar no Mundo Mágico de Harry Potter. Deixa eu ver qual que é o meu personagem aqui. Vou sortear, dessa vez eu não vou escolher. Ele é um aluno da... um role novamente, um de novo, caiu seis. Olha só, role novamente, porém ganhará mais um que se somará ao bônus do seu arquétipo. Vai ser um personagem poderoso. Caiu três. Ele é... Grifinória! Ele recebe mais dois em testes que envolvam coragem. Então é um aluno da Grifinória. Vou rolar aqui pra ver de qual ano ele é. Caiu quatro. Um aluno do quarto ano da Grifinória. Então se passa em uma época X, não dá pra saber se é. Eu vou jogar aqui. Será que foi antes ou depois do Harry? Deixa eu ver. Se caiu um a três foi depois de tudo que aconteceu nos tempos atuais. Se cair de quatro a seis é antes. Caiu quatro. Foi antes. A minha história se passa nos tempos... Deixa eu ver. Mil setecentos e alguma coisa. Hogwarts é a mesma coisa, né? Os bruxos levam a mesma vida que levam há muito tempo. E a minha personagem, que vai ser uma menina. Qual vai ser o nome dela? Vai ser Matilda. Matilda Starshine. É uma aluna da Grifinória, muito corajosa, né? Ela tem um bônus de mais dois. E vamos lá rolar a trama. Primeiro vamos ver aqui as regras, né? Olha só. Ponto de vida. Seu personagem possui cinco caixas de estresse, que é o equivalente à vida dele. A cada ponto de dano que você recebe, você deve marcar uma caixa de estresse. Seus oponentes podem ter caixas de estresse variadas com base na sua importância. Duas caixas, caso ele não seja importante. Três, caso ele tenha uma importância mediana. E cinco, se for muito importante. Magia. O seu personagem só poderá realizar magias referentes ao ano que está estudando na escola. Eu tenho uma lista ali no Hogwarts, um RPG, que tem a lista dividida por anos. Eu vou pegar pra usar. Combate. Você rolará um dado para realizar a magia e outro dado para se defender. Aquele que obter o maior valor consegue realizar a ação, seja ela se defender ou atacar. O dano da magia é a diferença do ataque para a defesa. Faz sentido, é bem mortal. Gostei. Então vamos rolar a trama. Quatro, o que está acontecendo? Uma personalidade famosa desapareceu. Vamos rolar aqui nos personagens pra ver quem desapareceu. Oh my God. Quem desapareceu. Oh, oh. What is that? Até o cara ficou... Caiu um, um. O diretor da escola. Meu Deus do céu. É um diretor que a história não conta. Ele não aparece nem nas listas de diretores famosos de Hogwarts. Que é o John. O diretor John McLaughlin. Desapareceu. Você precisa... Três. Impedir algo, senão... Pessoas vão morrer. Então o John McLaughlin, diretor de Hogwarts, desapareceu. Eu preciso impedir algo, senão pessoas vão morrer. Antes de desaparecer, o John conversou com a minha personagem, que é a Matilda Starshine. E ele deixou a ela uma missão, por algum motivo, né? Ninguém sabe. Ele poderia ter confiado em algum professor. Ele poderia ter confiado em alguém do Ministério da Magia ou algum órgão similar. Mas ele confiou uma missão. O que ele precisa impedir? Vou rolar aqui no banco de ideias. Dois. Vários inimigos. Cinco. Ação. Achar. Muitos inimigos vão tentar achar alguma coisa. O que eles vão tentar achar? Um objeto perdido. Que objeto é esse? Um anel amaldiçoado. E a característica desse anel? Confiável. Olha só. Há muito tempo atrás, um importante anel mágico. De nome desconhecido foi confiado a Hogwarts para ficar guardado. Porque esse anel tem o poder de fazer com que as pessoas sigam... Eu esqueci o nome. Sigam sem qualquer restrição o portador do anel. É uma mistura de Harry Potter com o Senhor dos Anéis, hein? Esse anel. Talvez seja o mesmo anel, hein? Talvez seja um anel que foi confiado a Hogwarts. E muitos inimigos, muitos bruxos das trevas, que já existiam naquela época, vão tentar achar. E o diretor, o John McCloughin, ele sabia que algo ia acontecer. Talvez ele tenha sido atacado, talvez ele tenha sido sequestrado. E ele deixou um mapa nas mãos da Matilda. E... Esse mapa mostrava uma indicação. Vamos ver para onde que esse mapa mostrava. Quatro. Os arredores da escola. Um local próximo, nos arredores da escola, onde o John havia escondido esse anel. E ele confiou isso e logo em seguida ele desapareceu. Talvez a Matilda tenha visto o momento em que ele foi atacado ou levado de alguma forma. E ela precisa chegar até esse anel. E o que ela tem que fazer com o anel? Qual que é a ação dela? Cinco. Achar. Ela tem que achar. Então ela tem que estar de posse do anel. Talvez quando ela pega... Ah! Talvez tenha algo na descendência da Matilda, ou algo nos poderes dela, que faça com que o anel ganhe certas propriedades de posse dela. Então talvez seja por isso que o John McCloughin confiou. O nome dele está mudando aquela vez que eu falo, vocês repararam nisso. Confiou isso. Então, vamos lá. Começa em Hogwarts, dentro do castelo. Logo assim que o mapa foi confiado, a Matilda, a Starshine, e o diretor John McCloughin acabou de sair. Quem são esses vários inimigos? São bruxos das trevas. Então, ela vai tentar sair do castelo. É no meio da noite. Ela tem que... Ela não pode. Ela recebeu instruções do próprio John McCloughin que ela não deveria confiar em ninguém. Porque talvez alguns bruxos estejam usando de algum feitiço ou poção para se passar por outras pessoas. Então, ela está lá dentro do castelo. Vamos ver qual que é o primeiro evento ou personagem. Então, caiu um... Cinco é um evento. Acontece um evento. E é o evento quatro. Nossa, morte inesperada de algum NPC. Ela está andando pelos corredores. Quando ela escuta um grito, ela vira e quem ela vê? Morta lá. Dois. Uma colega de classe. Um colega de classe. Ela vê o William. William Wallace. William Wallace está caído lá. De que casa? Ele é da mesma casa, né? Colega de classe. Não, colega de classe. Não de casa. Então, vamos ver de que casa que ele é. Grifinória também. Um colega da Grifinória acaba de ser assassinado. A Matilda se esconde. E ela vai tentar espiar para ver quem é. É um ato de coragem. Então, ela vai rolar com mais dois. Vamos ver se ela consegue. Tirou quatro. Com mais dois a seis. Ela consegue. E ela vê, então, é um desses bruxos das trevas, um a três, ou parece ser alguém do castelo. Quatro a seis. Cinco. Parece ser alguém do castelo. Quem é o atacante? Três. Um aluno de uma casa rival. Uma aluna da Sonserina. Um aluno da Sonserina. E aí a Matilda, ela não sabe se é um... Realmente uma aluna da Sonserina que se mostrou uma traidora. E aí eu sei, você é fã da Sonserina, tá vendo? Ah, mas Sonserina acha que Sonserina é tudo traidor. Foi os dados que deram isso, tá bom? Foram os dados. Eu não tenho culpa se o dado acha que Sonserina tá matando geral, tá bom? É um negócio aqui, só acha que Sonserina é tudo do mal, gente. Foram os dados. Podia ter sido lufa-lufa, podia ter sido corvinal. Caiu Sonserina, é Sonserina e acabou, tá bom? E aí a Matilda vai pensar em algum feitiço pra lançar. Deixa eu pegar minha lista de feitiços. Então, gente, esse livro aqui, esse RPG, que é um Power by The Apocalypse, ele tem a lista completa de feitiços divididos por ano. Aqui, ó. Tipo, ó, feitiços do ano 1, feitiços do ano 2, feitiços do ano 3. É muito legal. Então vamos ver o que ela tem na disposição. Vamos ver dos feitiços do ano 4. Né? É um... Smashing Curse, Amplifying... Relaxative Potion. Ia ser legal se ela tivesse, mas ela tá sem poção. Né? Uma poção laxante. Bom, ela vai tentar um Stupefy, né? Eu não me lembro qual que é a tradução. Vamos lá rolar. A outra pessoa tá distraída. Será que ela vai perceber? Vamos ver se a outra pessoa... Eu vou primeiro rolar e ver se a outra pessoa percebe. Rolei aqui um... Né? Não consegui. Já não preciso nem rolar. Não consigo e revela a minha presença. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair pelos corredores tentando escapar. Vou rolar um dado pra ela. E um dado pro perseguidor. Quem tirar maior... Ela tirou três. O perseguidor tirou cinco. A pessoa consegue interceptar a Matilda. Lembrando que não tem nada na minha história que diz que a história tem que terminar bem, tá bom? Talvez a Matilda morra agora. E a situação se resolveu de alguma forma. E foi algo tão obscuro que nem entrou pra história de Hogwarts. Inclusive o John McLaughlin... Né? Ele não é citado na lista de... De diretores de Hogwarts. Por que será? Por quê? Por quê? É... Pra você começar a fazer aquelas edições que você tá aqui do nada. Ele corta e de repente você tá com a carona aqui. Ai, que raiva. Vamos lá. É... Ai, meu Deus do céu. Então o cara vai tentar atacar. Vou atacar um dado pra ele. Ele me ataca com três. E vou me defender com dois. Eu tomo um ponto de dano, de estresse. Eu tava com cinco, agora eu tô só com quatro. É... E nisso eu vou tentar agora atacar. Deixa eu ver o que eu posso dar aqui. Não tem muita coisa, né? Vou tentar um Expelliarmus clássico. Eu ataco com seis. Foi bom. E a pessoa vai se defender com cinco. Graças a Deus eu consigo. E eu consigo desarmar ela. Então eu vou lá. É um homem. Não, é uma menina. É uma menina. Não sei se você já tinha perguntado. Caso já tinha, muda aí na sua imaginação. E é uma menina também. Da Sonserina. A Matilda conhece essa menina? Sim, olha só. Ela sabe quem é. É a... Jane. Jane Aire. É a Jane Aire. Não vou falar é a. É a Jane Aire. Da Sonserina. Uma menina também do quarto ano. Conhecida por ser muito cruel com os alunos que entraram depois dela. Eu acabei de desarmá-la. Ela ainda tá parada lá. O que eu vou tentar fazer? Eu vou ameaçar ela. Eu vou falar que eu vou lançar um... Um Hair Lost Curse. Um calvado. Um calvário. Calvário. É uma maldição que faz a pessoa ficar careca. Então a Matilda fala. Se você não me contar o que está acontecendo, eu vou lançar a maldição do calvário em você. É o suficiente pra convencer a Jane Aire? Sim. Ela fica bem assustada. Porque ela é uma menina muito vaidosa. Que tem fama de ser muito bonita. E sempre elogiada por causa da aparência. Então ficar careca pra ela seria algo muito, muito ruim. Pra ela não tem nada contra pessoas carecas, tá bom? A minha violoncelista favorita do mundo. Ela rapa o cabelo desde sempre. E é maravilhosa. Então tá. Ela decide contar. Ela conseguiu. Então as perguntas da... O que você está fazendo aqui? Ela diz que está atrás do anel. Eu acho bem provável. Vamos sair com vantagem. A Matilda está andando, rodeando a Jane pra pegar a varinha da Jane. Aí a Matilda pega a varinha da Jane e quebra. E joga pro lado. E aí a Jane, ela tem alguma reação? Será? Sim? Não. Ela fica estupefata no sentido humano da palavra. Não por causa do feitiço, né? Vendo a Matilda quebrar aquilo. Então, a Matilda, ela vai ver se tem alguma porta próxima, alguma sala. E tem alguma sala próxima, alguma porta? Sim, tem sim. Ela vai tentar ver se tá aberta. Tá aberta? Não está. Vou tentar fazer um feitiço da Alohomora. Será que vai funcionar? Um. Não abre algum tipo de porta. Tem outra porta? Eu vou tentar mais uma. Não tem. Era só aquela. Então, a Matilda, ela fala. Você vai vir comigo. Porque a Matilda não pode deixar a Jane, essa aluna da Sonserina, livre. Porque provavelmente ela vai avisar outras pessoas. Então, ela pede pra Jane ir andando na frente. E ela vai apontando a varinha atrás. Assim, nas costas da Jane. E nisso, elas saem do castelo e vão em direção ao local do mapa que está indicado. Elas acabaram de sair do castelo. Quando elas saem do castelo, vamos ver o que que acontece aqui. Um outro evento. Seis. Tem uma visão sobre alguém. Olha só. Do nada, eu sou acometido eu, a Matilda Starshine, acometido por uma visão. Ela é tipo a Trillane. Ela tem algumas visões. Ela tem esse traço assim mesmo, sendo da Grifinória. E essa visão sobre alguém. É sobre o diretor? Sim. É sobre o diretor. É sobre o diretor sendo torturado ou sendo morto? Não, não é. É sobre o diretor tentando escapar de algum lugar. Agora eu quero fazer um teste pra ver se eu consigo identificar esse local. Ai, meu Deus do céu. Caiu. Cai não vale. Yes, cinco. Eu consigo identificar e eu sei que esse lugar é. Caiu três. Atravessa do Tranco. Ela viu fotos em livros. Ela escutou falar muito sobre esse que parece ser tipo um beco diagonal do mal. É uma parte lá do beco diagonal dedicada às artes das trevas e bruxos de intenção duvidosa. Então, o diretor, o John McCluffin, acaba de escapar de onde ele estava, mas ele está ainda meio que preso na travessa do Tranco. Por algum motivo, por algum motivo, ele não está conseguindo aparatar. Talvez ele seja muito ferido, talvez tenha algum feitiço que colocaram lá que esteja impedido. Então, ele está andando pelas ruas. E ela sabe que talvez, ela precisa, ela sente que ela precisa achar esse anel. Ou um anel dos bruxos, né? Que não é do bruxo de Engmar. Ok, ela tem essa visão e ela sabe que ela precisa se apressar. Então, fica perto do Salgueiro Chorão, um a três, ou perto da Floresta Proibida, quatro a seis. Caiu seis. Fica próximo à Floresta Proibida. Interessante que no ano passado, a aventura se passou também na Floresta Proibida, só que dentro da Floresta Proibida. Inclusive, tinha o Hagrid, mas era nos tempos atuais. Então, tem um local lá indicando algumas pedras, né? Parecido um menino, uma pequena estrutura à la Stonehenge. E no meio, dentro de uma caixinha, está o anel. Esse famoso anel que é capaz de dominar a vontade das pessoas. Vamos misturar tudo aí. Legal, então... Acontece alguma coisa nesse meio do caminho? Sim. Então, ou um personagem ou um evento. Caiu dois. É um personagem. Meu Deus do céu. Vamos rolar aqui. Que personagem que aparece? Dois. Um colega de classe. Um grifinório aparece. Agora vamos fazer a pergunta, né? Um a três é amigo. Quatro a seis não é amigo. Caiu seis. Não é amigo. É um grifinório de qual ano? Do segundo ano. É um menino que está com o olhar meio branco, como se ele estivesse sendo controlado por alguma vontade. E o menino tem doze, treze anos. Talvez doze, né? Ou treze. Alguma coisa assim. E ele se interpõe em frente. Ele tenta atacar a Matilda? Não, ele não tenta. Ele só fica parado. E que coisa sinistra. Ele está com os olhos brancos, como se fosse aquele filme de zumbi. E está parado observando a Matilda. O que a Matilda vai tentar fazer? Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada aqui nos feitiços. Tem algum que... Finite Encantatem. Será que funcionaria? É um Finite Encantatem? Se não funciona, eu posso falar que ela, no quarto ano, desenvolveu uma variação do Finite Encantatem que permite tirar esse tipo de feitiço. Um charm, né? Ou então que naquela época o Finite Encantatem trabalhasse dessa forma. Vamos lá, então. Finite Encantatem. E funciona. Ela consegue. E o menino meio que acorda como se estivesse no meio de um sono. E o menino fala, os homens maus estavam atrás de mim. E nisso, sebo nas canelas, né? A Matilda empurra com o pé a Jane, que cai no chão. Ela pega o menino, que ela não sabe o nome, pela mão. E os dois saem correndo em direção ao Menir, onde ela teve a visão. Onde ela sabe, de acordo com o mapa, não tem nada a ver com a visão, não. Onde ela sabe que está esse anel. E ela chega lá. Ela chega. Vamos ver o que acontece. Vai ter o evento dela chegando lá. É. Caiu seis. Um evento. Tomara que seja uma outra visão. Tomara que seja uma outra visão. Cai seis. Quer ver, ó? Pode cair seis. Dois. Três. E quatro. Na verdade, olha só. Só o... Cinco é ruim. Cinco é ruim. E logicamente vai cair cinco. Caiu dois. Uma pista lhe foi revelada. Então ela vai lá, ela chega, ela vê a caixinha, parece um baú, um pequeno baú desse tamanho, e dentro tem o anel e tem um papel, como se fosse um pequeno pergaminho desse tamanho escrito. Ela abre e ela reconhece a caligrafia, a letra do John McClellan e do diretor. E esse papel está falando para ela colocar o anel imediatamente e se preparar. Ela coloca o anel e... Ela meio que aparata, né? Como se fosse algo parecido com o aparatário. Eu sei que não tem como aparatário em Hogwarts, mas com esse objeto foi possível. E ela aparece, o único lugar lógico para mim, né? Para conectar as coisas, ela aparece do lado do diretor John, lá na travessa do tranco. O diretor está sozinho ou ele está cercado por bruxos das trevas? Um a três ele está sozinho e quatro a seis ele está cercado por bruxos das trevas. Caiu cinco. Ela chega justo no momento em que o John está encostado numa parede com a varinha dele. E na minha cabeça eu imagino o diretor John McClough como se fosse o primeiro Doctor, mas o primeiro Doctor Who, mas não dessa nova série. O primeiro Doctor Who lá é de 1964 ou 63, sei lá. É igualzinho. Inclusive o jeito de se vestir. Cercado por vários bruxos das trevas, assim, né? E aí, do nada, a Matilda aparece lá, como se surgisse, como se estivesse invisível. E apareceu do nada. E aí ela mostra a mão e o John vê que ela está com o anel. Eu acho que esse anel, ele tem várias propriedades, entre outras, de ser uma chave de portal. Talvez uma chave de portal móvel, né? Ou talvez uma chave de portal variante, que você pensa e você aparece lá, não é um local específico e tudo mais, né? Mas enfim, e aí? Qual é a reação do John McClough? Ele vai tentar segurar no anel, na mão da Matilda, um a três, ou ele vai tentar atacar os bruxos das trevas? Dois! Era isso que eu queria. Logo assim que a Matilda mostra, ele vem com a mão, aquela cena em câmera lenta, e assim que o dedinho dele pega, eles voltam pra Hogwarts. Eles voltam um a três pro centro de pedra, quatro a seis, pra sala do diretor. Quatro! Pra sala do diretor! E sabe que se entrar lá é muito, muito difícil. E o diretor, então, ele fala, muito obrigado, nobre Grifinória. Você fez algo muito importante hoje. Não são todas as pessoas que conseguem tocar nesse anel. Vamos dar um nome pro anel. O anel de Raffnor. O anel de Raffnor. Um anel muito poderoso, forjado eras atrás. E que poucas pessoas conseguem tocá-lo. Desde que você entrou aqui no primeiro ano, eu sabia que você era uma dessas pessoas. E eu também sabia que certas condições planetárias, certos alinhamentos, fariam com que o anel surgisse exatamente nessa noite, no centro daquele círculo de pedras. É isso aí, roteiro de cinema é isso aí. A gente pode forçar a barra à vontade. Deu tudo certo, mas pouco antes eu fui raptado e levado até a travessa do tranco. Mas eles não sabem que quem mora em Hogwarts está sempre preparado. E, nessa hora ele fala, existem já os professores e outros bruxos de minha confiança estão investigando cada canto do castelo, procurando os traidores e os bruxos das trevas. Amanhã cuidaremos, infelizmente, do aluno que infelizmente faleceu durante essa invasão. E aí a Matilda percebe que o John está bem triste, mas ao mesmo tempo está aliviado, porque esse anel não vai cair em mãos erradas. E nisso a Matilda tira o anel e entrega para o John. E nisso o John fala, você pode voltar para os seus aposentos. E assim foi que Matilda, Matilda Starshine, ou Sunshine, agora fiquei em dúvida, acho que era Matilda Starshine, em questão de poucos minutos, uma aventura que, assim, em tempo real duraria menos de 30 minutos, acho que foi mais ou menos isso, foi quase que uma aventura em tempo real, né? Olha só que interessante, né? Poucas vezes eu fiz isso. Em cerca de 28 minutos ela impediu uma grande invasão de bruxos das trevas em Hogwarts. E essa é uma das muitas, centenas ou talvez milhares de histórias que foram importantíssimas para a história de Hogwarts, mas que nunca se tornaram populares. E assim foi o meu gameplay especial de Natal de Harry Potter.